A reativação do Fundo Amazônia e mudança na política ambiental devem aumentar a entrada de recursos no Brasil. Entenda, agora no Cashless. Tá cheio de novidade na agenda de sustentabilidade do Brasil. A gente teve dois anúncios importantes recentemente, né? O primeiro foi a reativação do Fundo Amazônia. A segunda foi o lançamento, né? A criação do Centro de Finanças do Amanhã. Então existe toda essa expectativa que esse tipo de anúncio, essas medidas, aumentem o fluxo de financiamento pra preservação ambiental no Brasil. Então que isso traga recursos. E aí vale explicar um pouquinho o que tá acontecendo. Começando pelo Fundo Amazônia, né? Ele tem cerca de 3,7 bilhões de reais. E agora ele foi reativado, ele vai poder receber novas doações em uma nova política ambiental, né? Que tem essa ideia de facilitar o lançamento de crédito de carbono nos mercados voluntários. E a expectativa, né? O Brasil, quando movimenta nessa direção, existe uma grande expectativa de que tenha muita demanda pra isso, né? Então, um estudo que foi organizado pelo ADF, é uma organização sem fins lucrativos, dentro do Projeto Amazônia 2030, eles fizeram um estudo que identificou que o Brasil pode, né, levantar algo entre 18 e 26 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, se conseguir, de fato, controlar, né? O desmatamento, tanto legal quanto ilegal, dentro da região amazônica. E aí, então, toda a ideia é que o fundo permita isso, né? Que isso seja realizado. E aí vale explicar um pouco também, nem todo mundo sabe, o que é o fundo. O fundo Amazônia, ele é uma iniciativa da Redmice. Eu não sei exatamente como fala, tá? Mas a sigla vai aparecer aqui do lado pra vocês, junto com o que ela significa. Que é um mecanismo da ONU pra recompensar financeiramente os países emergentes pela redução de emissão de gases associados ao desmate. Então, assim, ah, você diminui o desmatamento no seu país, você recebe uma remuneração financeira por isso. Então, é pra ter esse incentivo pra que eles mantenham as florestas em pé. E aí, no caso, o Fundo Amazônia, especificamente, né? Que é uma iniciativa da Redmice. O Fundo Amazônia é operado pelo BNDES, né? Então, aqui no Brasil, quem opera é ele. Pra apoiar projetos de preservação, desenvolvimento sustentável ou fiscalização e combate de desmatamento. Então, como é que funciona? Os projetos que podem ser organizados e apresentados por governo, instituição de ensino, instituição sem fins lucrativos, varia. Mas essas organizações apresentam um projeto pro BNDES que tem certos critérios de seleção. E aí, dentro desses critérios, se forem aprovados, os projetos recebem recurso pra poder garantir, né? Pra poder desenvolver essas iniciativas de redução do desmate ou fiscalização do desmate. E o resultado que esses projetos têm que trazer é uma redução das emissões de gases. Então, tem todo um trabalho em torno disso, de que isso pode trazer mais recursos pro Brasil, né? Então, essa reativação do Fundo Amazônia foi um anúncio importante pra política ambiental brasileira, pro financiamento da agenda sustentável. E ele pode ainda se complementar com uma outra iniciativa que já existe, que se chama Coalizão LIF. Vai aparecer aqui também escrito pra vocês verem. Que é uma iniciativa, né? Público-privada, global, que financia resultados futuros de redução de emissões derivadas de desmatamento. Como ela financia os resultados, qual é a dinâmica que se espera gerar? O Fundo Amazônia vai lá, tem os projetos, os projetos são desenvolvidos, eles geram como resultado uma redução das emissões, vão lá e com esses resultados apresentam pra coalizão LIF e conseguem novas rodadas de financiamento a partir desses resultados e de resultados futuros com esse tipo de iniciativa. Então, existe essa expectativa de um ciclo aí positivo de atração de dinheiro pro Brasil em cima de uma ideia de proteção das florestas e proteção do meio ambiente. Então, tem muita novidade nessa agenda sustentável acontecendo, mas ela nem é só a única. As novidades de sustentabilidade não ficam restritas só ao fundo da Amazônia, tem bem mais coisa rolando. Agora, super recentemente, a gente teve a criação do Centro de Referência de Finanças do Amanhã, que é um projeto conjunto envolvendo um bando de gente, o próprio Museu do Amanhã, claro, Investe Rio, CVM. A lógica é você ter um centro de educação e inovação que é voltado justamente pras finanças do século XXI. E a lógica, ele meio que entra como se fosse um braço para você buscar incentivar o mercado de crédito de carbono no Rio de Janeiro. O que a gente já falou aqui outras vezes, a Bolsa Verde do Rio. Propaguiu, escrevi um artigo sobre isso, já tem muita coisa sendo discutida sobre isso dentro do Instituto, sobre esse projeto que a gente está acompanhando com alguma atenção. Essa iniciativa é a ideia de você trazer, criar um momento para você conseguir extrair capital do exterior para projetos de sustentabilidade aqui. E justamente você vê esse novo ciclo, onde você vai ter uma possibilidade muito grande de você trazer capital para projetos voltados para a sustentabilidade. Uma lógica de você começar a falar, olha, o mercado de carbono vai ser lucrativo, e isso está dentro de uma agenda de você transformar aquilo que normalmente as pessoas enxergam como despesa para você começar a enxergar isso, na verdade, como gerador de receita. Isso vai bem em consonância com o que está acontecendo também no cenário regulatório da CVM. Agora, você teve, muito recentemente, o marco regulatório dos fundos de investimento, e a lógica é justamente você ter os ativos ambientais como um dos perfis de ativos que são ativos que são passíveis de entrar nesses fundos. Você não só fica com isso, com a ideia de você poder incluir esses ativos, como você também trabalha em terminologias, como ISD, Verde Sustentável, para que você possa atribuir ao produto, o fundo de investimento, o que efetivamente ele está representando. O ciclo de novidade e sustentabilidade está bem desenvolvido e está crescendo. E aí, na medida que o debate for avançando, a gente vai trazer aqui. Então, vocês já sabem, é só se inscrever no canal, ativar o sininho e até semana que vem. Clica, gente. Valeu!